Salve que salve família, eu mesmo vim a TV, tá ligado, 2028, tipo como? Ó, jamais faça ninguém de escada, pois se ela tiver molhada, você pode escorregar e cair de cara. Loucos entendem essa palavra, loucos entendem essa parada, e é na mesma levada que quem quer atrasar não arrumar nada. Certo, cara?